Existe uma grande preocupação quando a gente fala hoje do etanol, se associa muito a problemas relacionados ao fígado, porque é o fígado que vai trabalhar para tentar reduzir essa carga de etanol. Então, doenças hepáticas estão associadas ao alcoolismo, cirrose, câncer de fígado e assim por diante, até porque o etanol é oxidado a acetaldeído e esse acetaldeído é oxidado a acetato por conta de enzimas aí presentes no nosso fígado, tá? Mas todo esse processo de eliminação do etanol que ocorre no fígado pode levar à produção de substâncias tóxicas. Esse é o grande problema em relação à presença do etanol quando a gente fala do ponto de vista de digestão desse etanol. E o outro aspecto associado também ao etanol são as questões de interferência do ponto de vista do nosso cérebro. Então, a gente sabe que o etanol gera vícios, ele gera problemas de comportamento e ele também afeta, de certa forma, até mesmo questões associadas ao aprendizado. E eu gosto de falar isso porque muitos de vocês aí que me acompanham, talvez devem se lembrar de algumas aulas que eu coloco a respeito do como que nós aprendemos. E o que é interessante é que durante o nosso sono, nós temos uma fase do nosso sono que ela é chamada de sono REM. Esse nome está associado ao movimento dos nossos olhos, os nossos olhos ficam trêmulos durante essa fase do sono que ela é conhecida, popularmente falando, como sonho. Então, durante esse processo de sono REM, existe uma grande relação com o aprendizado. E hoje, diversos estudos mostram que o consumo de álcool, ele bloqueia a ocorrência desse tipo de sono. Então, só para que vocês entendam, tudo aquilo que nós praticamos ao longo do nosso dia, ou melhor, todas as informações que vocês recebem ao longo do dia, então seja uma mensagem no celular, seja um programa de TV, seja uma conversa com um colega, e assim por diante. Tudo aquilo que nós temos contato ao longo do nosso dia, fica armazenado numa memória provisória, que nós chamamos de sistema límbico. E o que acontece é que, quando nós dormimos, esse sistema límbico, ele vai ser regenerado. Parte dessas informações, elas são apagadas, vão para o esquecimento, a gente não vai lembrar mais. E outra parte dessas informações, elas são transferidas para o nosso córtex, tá? Como que o nosso cérebro seleciona isso, tá? Em função de informações recebidas, que foram praticadas. Então, hoje você assistiu uma aula e você praticou o assunto dessa aula, ou você recebeu uma informação com uma carga emocional associada, nessas duas situações, quando há prática ou quando há uma emoção associada, durante o sono, essas informações, elas são transferidas para o nosso córtex cerebral e nós vamos ter a configuração das nossas redes neurais. E isso acontece durante essa fase que nós chamamos de sono REM. Então, nessa fase, o nosso cérebro, ele está altamente ativo. Então, hoje você consegue mapear o funcionamento do cérebro humano com eletrodos, porque basicamente o que nós temos no nosso cérebro são atividades elétricas. Então, eu consigo fazer o mapeamento do sono de um indivíduo a partir de um eletroencefalograma, né? Conectando eletrodos na cabeça desse indivíduo. E o que a gente sabe hoje é que o consumo de bebidas alcoólicas, ele faz com que o indivíduo não tenha esse sono REM, né? Ou seja, essa fase do sono que o cérebro está altamente ativo e que nessa fase é onde se configuram os nossos aprendizados ao longo do dia. E é muito interessante, pessoal, que tem estudos, tá? Que mostram pessoas que tiveram o sono mapeado e elas foram acordadas exatamente no momento em que o cérebro mostrava uma alta atividade elétrica, que é o que caracteriza esse sono REM. E essas pessoas, né? Ou seja, o bloqueio dessa fase do sono, tá? Faz com que as pessoas... Fez com que as pessoas desenvolvessem convulsões, tivessem aquela sensação de cansaço, né? E a não ocorrência dessa fase do sono por um longo período pode levar até a morte, né? Em estudos feitos com ratos, com animais. Então, onde eu tô querendo... O que eu tô querendo mostrar pra vocês? Ainda se desconhece, né? O porquê, mas o consumo de bebidas alcoólicas bloqueia a ocorrência de sono REM. A pessoa dorme, ok? A pessoa consegue dormir, consegue ter esse descanso, mas essa fase do sono não acontece. E quando essa fase do sono não acontece, né? Nós temos a sensação de ter dormido, mas de não ter descansado, né? É quando você acorda, muitas vezes, mais cansada do que antes de ter dormido. E isso configura o que acontece com a ressaca. Então, no outro dia, apesar de você ter descansado, de você ter dormido, né? Aquela sensação do corpo ruim, do corpo cansado, tá? E isso, de certa forma, afeta a memória e aprendizado. Então, aquelas informações que você recebeu ao longo do seu dia, né? Então, hoje eu assisti a aula, eu estudei um determinado conteúdo, E à noite, eu saí com os colegas e consumi um pouco de bebida alcoólica, né? O suficiente para o meu organismo não conseguir eliminar por completo, né? Isso já vai, de certa forma, causar efeitos em relação ao sono REM. Então, a gente ainda não conhece com detalhes por que que isso ocorre, tá? Mais pessoas que tiveram consumo de álcool, quando o sono é mapeado, A gente não observa essas intensas atividades elétricas, Que são os momentos no qual as nossas redes neurais estão sendo reconfiguradas. Então, isso não ocorre quando há o consumo de bebida alcoólica. Isso parece bobeira, pessoal, mas isso é sério, tá? Porque é essa fase do sono que está associado, né? Aos processos que nós praticamos, que nós estudamos, que nós aprendemos ao longo do dia. Não é só isso. Essa é a fase do sono em que o nosso cérebro, de certa forma, ele está sendo ali regenerado. Então, a gente tem produção de substâncias, a gente tem todo um ciclo ali Que ocorre durante essas fases do sono, que é o que vai garantir que no outro dia Você acorde bem e acorde descansado, né? E hoje, a gente conhece, né? Que o consumo de bebida, ele não vai afetar a ocorrência do sono. Mas ele vai afetar a ocorrência dessa fase do sono, Que diversos processos acontecem e que é tão importante. Então, o sono, ou melhor, né? O álcool afeta a ocorrência de uma etapa importante do sono. Porém, isso vai afetar a forma como nós aprendemos, né? Então, esse é o ponto interessante, né? Então, quando eu falei ali o porém, apesar dele afetar essa fase do sono, O indivíduo, ele pode dormir, mas ele não vai ter essa sensação de descanso. Então, por isso que normalmente a pessoa, quando consome bebida alcoólica, No outro dia, ela vai acordar, né? Totalmente cansada, com uma sensação horrível, que é o que configura a ressaca, tá? Totalmente cansada, com uma sensação horrível.